Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, negou pedidos de eliminar feitos pela defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele está preso no âmbito da Operação Lava Jato, mas esse caso refere-se a uma outra operação realizada no Rio Grande do Norte. Os recursos em habeas corpus questionam a prisão preventiva decretada pela 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, na Operação Manos. Eduardo Cunha é acusado de receber propina na construção do estádio Arena das Dunas, em Natal. O dinheiro teria sido utilizado na campanha de Henrique Eduardo Alves ao governo do estado. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Nos recursos ao STJ, a defesa alegou que a prisão cautelar não seria mais necessária, porque as testemunhas já foram ouvidas e apontou incompetência da 14ª Vara. Mas o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, não acolheu os argumentos à defesa e considerou que não há ilegalidade nas decisões de 1º e 2º grau que justifiquem a intervenção liminar do STJ. O mérito dos dois recursos em habeas corpus ainda será julgado pela 6ª Turma. Lembrando que Eduardo Cunha foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão na Operação Lava Jato e está preso em Curitiba desde 2016. Música Música